Shhh! Olá Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a mais um TT Chef e hoje vamos invadir um banquete élfico. Depois de se esgueirarem e rastejarem um bocado, espiaram por detrás dos troncos e observaram uma clareira, onde algumas árvores tinham sido derrubadas e o sol fora aplainado. Havia muitas pessoas ali, gente de aparência élfica, todas vestidas de verde e marrom, e sentadas nos anéis cerrados das árvores derrubadas em um grande círculo. Havia uma fogueira no meio deles e havia tochas presas a algumas árvores ao redor. Mas esta era a visão mais plenida de todas. Estavam comendo e bebendo e rindo alegremente. O cheiro das carnes assadas era tão encantador que, sem esperar para combinar-nos com os outros, todos eles se levantaram e entraram num círculo aos trambolhões, com a única ideia de mendigar alguma comida. Assim que o primeiro pisou na clareira, todas as luzes se apagaram, como que por mágica. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal a mais um TT Chef. E como vocês já podem ter visto pelo título e por toda esta introdução, vamos recriar aqui uma carne assada digna de um baquete élfico de treva-mata. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, como eu já tinha falado no vídeo anterior, onde recriámos a salada de Ossirian, eu falei que sim, que os elfos comem carne. E aqui está uma dessas referências. E para recriar essa receita, vamos utilizar o lombo de carne. Vocês podem utilizar a carne que preferirem. E vamos ter alguns ingredientes especiais que remetem à floresta e a todo aquele ambiente. Vamos temperar o nosso lombo com alecrim. Vai ser aquela erva que irá dar mais sabor à carne. Vamos utilizar também vinho para temperar a carne, pois os elfos de treva-mata eram muito fãs dos vinhos que vinham de Doruínion. E também outra erva que iremos usar para temperar a carne será tomilho, entre outros ingredientes. E aquilo que irá também ao forno, mais tarde, com o lombo, serão espargos. Eu acho que vocês aí dizem espargos. Eu não sei qual é a facilidade que têm para encontrar espargos aí no Brasil, mas eu decidi usar espargos porque é algo que cresce na natureza, de forma selvagem, e também remete-me um pouco à minha infância, pois na terra onde eu cresci há muito o costume de se ir apanhar os espargos e que ficam muito bem com cogumelos e ovos. Agora, sem mais demoras, vamos vestir o nosso avental e vamos à receita. E aqui estamos prontos para mais uma receita. Temos aqui o nosso lombo e vocês podem colocá-lo logo na travessa que irão utilizar para levar ao forno. Temos aqui 3 colheres de sopa de manteiga, um copo de vinho, azeite, alecrim e para temperar temos sal, pimenta e pimentão doce, tomilho e louro e alho picado. Enquanto fazemos o lombo, vamos também fazer espargos no forno. A nossa receita será por fases. Primeiro, podemos colocar já azeite aqui na travessa, por baixo. E também um pouco por cima. E vamos dispor as duas folhas de louro, assim junto por baixo do lombo. Temos aqui a manteiga e vamos juntar tudo. O vinho, o tomilho, o alho, o sal, a pimenta e o pimentão doce. E é claro, colocar o alecrim. Vamos misturar tudo. Vou colocar mais um pouco de vinho. E agora vamos regar o lombo. Eu tenho aqui este pincel que ajuda muito para espalhar. Põe-o de lado, por baixo. E agora vamos deixar marinar durante 30 minutos. Passada meia hora, o lombo já está pronto para ir ao forno e entretanto pré-aquecemos o forno a 180 graus. O lombo irá mesmo assim, com este caldo, com o molho, pois quando ele estiver no forno, de vez em quando vamos com uma colher e vamos regando o nosso lombo, para ele não ficar muito seco. Mas, antes disso, temos aqui a outra travessa e temos os nossos cargos, que já foram lavados primeiro. Vamos colocá-los aqui, podem partir se não couberem. Vamos colocar um pouco de azeite. E sal e pimenta. No entanto, não vamos colocar só os pargos no forno, vamos colocá-los quando o lombo já estiver quase pronto. Eu não sei quanto tempo é que o lombo vai levar, entre cerca de 45 minutos talvez, mas como nunca fiz ainda esta receita, no fim direi. E pronto, vamos colocar agora o lombo no forno e em seguida colocamos os espargos. O lombo levou mais tempo no forno do que eu estava à espera, levou cerca de hora e meia. Os espargos coloquei apenas no fim, cerca de 15 minutos. O tempo de preparação do lombo também depende do tamanho da peça que vocês tiverem. Entretanto, para o prato ficar mais bonito, eu decidi acompanhar o lombo também com o esparregado de espinafre. E por cima do espinafre, decidi colocar também pinhões, que já tinha comprado para o último vídeo aqui do TT Chef. E é isto pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Eu acho que todo aqui este cenário está muito bonito. Eu escolhi os espargos e o esparregado de espinafre para acompanhar a carne, porque achei que eram elementos que, em todo o contexto, ficavam aqui muito bem. Vocês não acham, mas se quiserem recriar esta receita, podem utilizar outros legumes, outros vegetais, podem utilizar batatas também, cebolas, colocar mesmo no tabuleiro do lombo quando ele for ao forno. Cogumelos aqui, é claro, também ficam muito bem, mas eu agora decidi dar uma pausa nos cogumelos. E é isto pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso já sabem, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam o canal. Sigam as nossas redes sociais, sigam o nosso blog, juntem-se a nós no grupo de discussão o Dragão Verde do Facebook e sigam também as páginas parceiras do canal. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros e artigos e se subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. E ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com legendas aqui para o canal. Todos os links, todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de inscrição. Por hoje, ficamo-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Vemos no próximo e um grande beijinho.